separe-se para a melhor balada de todos os tempos. Dia vinte e nove de setembro. Reativando o Cantuários Clube. Black White. Black White. A festa. Primeira edição. E para animais de mega evento. Os tops DJs. DJ Irã, de Palmas, Tocantins. DJ Tiago MT, de Araguaína, Tocantins. E participação especial do DJ Residente. Clésio Estevam. Clésio Estevam. E a dupla revelação do sertanejo. Max e Tiago. O amarrado em você. Garbo decorações garante uma mega estrutura. Laser Show. Deco Flu. Telão de projeção com imagens da festa em tempo real. Ária Bip. Clare exclusivo. Vista-se de preto e branco. E curta essa balada no estilo. Black White. Dia vinte e nove de setembro. No Cantuários Clube. Vem com fressa. Mais atenção. O traje obrigatório é preto e branco. Venda de mesas e ingressos antecipados na Usana Multimarca. Hidrogaria Castilho. A cobertura completa desse mega evento é exclusividade da TV Araguaia e agência da notícia. Black White. A festa. Dia vinte e nove de setembro. No Cantuários Clube. Em confresa. Black White.